Conheçam Carlos, o responsável pela logística de um site de e-commerce. Ele queria ajudar a empresa a crescer, prosperar. Porém, no seu dia a dia, enfrentava muitos problemas como as reclamações de clientes, erros nos pedidos, atraso na entrega e falta de controle de estoque. Carlos sabia que para superar estes problemas, precisava melhorar o processo de gestão logística, mas não tinha ideia por onde começar. Um dia, Carlos conheceu a Joana, representante da SHL, uma empresa de soluções logísticas para negócios de todos os portes. A Joana apresentou ao Carlos o modelo Inlocos da SHL. Nesse modelo, a SHL coloca um time de especialistas para customizar o modelo ideal de operação logística. Na empresa do Carlos, foram feitos desde o desenho e a implantação do projeto, até a recomendação de máquinas, ajustes de layout, instalação de sistemas, capacitação da equipe e acompanhamento das operações. Carlos ficou muito satisfeito, mas agora ele não tem mais problemas como atrasos ou extravios de pedidos. Gastos excessivos com embalagens, falhas no processo de separação e a reclamação dos clientes é quase nula. Sem falar na sua equipe, que com o treinamento da SHL está super motivada, pois as metas e desafios ficaram mais claros para todos os funcionários. Você também quer ver a sua empresa crescer de forma saudável? Faça como o Carlos, invista no modelo Inlocos da SHL. Por uma pequena taxa por pedido, você terá uma operação logística de alta performance, com controle e suporte total. Conheça agora tudo o que a SHL pode oferecer para a sua empresa. SHL. Seu negócio, nossa logística. SHL. Seu negócio, nossa logística.